Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma Liga Pauper jogando com o deck campeão do Pauper Guedon nesse último final de semana, que foi o W Familiars. Estamos com a lista aqui do campeão, que foi o Pietro Braghiotto. Foi um torneio com mais de 700 pessoas, né, foi 715 pessoas jogando, o que mostra que essa lista aqui, ela tá muito boa, né, tá muito consistente e que, né, consegue aí ganhar um torneio grande, como foi o caso, né. Então vamos falar um pouco sobre o deck e depois vamos para uma das partidas aqui da Liga. Lembrando que normalmente como é que eu faço, tá? Eu posto uma partida aqui no YouTube, mas se por um acaso vocês queiram ver essa Liga completa e ter acesso a outros conteúdos exclusivos, grupo de WhatsApp, análise do metagame, entre outras coisas, primeiro link na descrição, lá tem o Apoia-se, a partir de 10 reais vocês vão ter acesso a muito conteúdo e também vão ajudar o canal. Agora vamos falar sobre o deck. Bom, tem uma coisa que chama atenção, é o Merchant Scroll. É um feitiço, duas manas, uma azul e uma qualquer. Procura por uma instantânea azul e coloca ela na tua mão e depois tu baralha o deck. Qual que é a ideia dessa carta? Tu ter várias instantâneas azuis com diferentes funções para tu buscar de acordo com o que tu mais precisa no momento. Então a gente tem, por exemplo, o Impulse, que olha as quatro do topo, coloca uma na mão e o resto no fundo. Também custa uma azul e uma genérica, ou seja, vai reduzir o custo dessa genérica pelo Sunscape Familiar, então vai custar uma mana azul apenas. Outra coisa também é os counters. Então tem o Lose Focus, que tem Replicate. Pode anular menos que pague dois, mas pode fazer várias cópias para dificultar ali, para anular a mágica do oponente, ou até mesmo anular múltiplas cartas. Prohibit, anula a mágica de custo 2 ou menor. Ou então, pagando o Kicker, anula a mágica de custo 4 ou menor. E o Counterspell, que anula a mágica alvo, ponto final. Certo? Além disso, dá para buscar algumas outras coisas, como o Snap. Quatro cópias aqui, né? O Snap é muito bom. Inclusive dá para desvirar as Bounce Langes. O custo do Snap também é reduzido pelo Sunscape Familiar. Uma cópia do Gosele Flicker, eu acho que é uma das grandes vantagens do Merchant Scroll, é poder utilizar apenas um Flicker, já que é uma carta ali que é mais para o late game mesmo. Basicamente ela vai funcionar como uma forma de brincar, né? Fazer com que as criaturas repitam o efeito de entrar no campo. Como por exemplo Archeomancer, Moodrifter. E também dá para dar o alvo numa ilha ou numa Mortuary Mighty também. E uma outra instantânea é o Meeting of Minds, que é uma instantânea bem interessante. Tem Convoke, então as tuas criaturas ajudam a castar essa carta, né? Virando as criaturas, é como se estivesse pagando uma mana. E tu compra duas. Ela custa quatro manas, é uma instantânea. E a Meeting of Minds, ela também é muito boa para poder, né? Deixar ali o Counter aberto. E se o oponente não fizer nada, a gente compra duas cartas no passe. Ela tem essa função ali bem interessante para isso. O deck ele vai ganhar ali, né? Com o Moodrifter batendo. Ou então com a Murmury Mystic criando muitas fichas. Lembrando que tem um combo aqui dentro do deck que funciona da seguinte maneira. São dois Sunscape Familiar na mesa, que reduzem o custo das mágicas azuis. Então com dois na mesa vai reduzir dois das mágicas azuis. E daí tem o Gusto Flicker, que é duas genéricas e uma azul. Tu exila dois artefatos, criaturas ou terrenos que tu controla. Então tu pode dar o alvo no Archeomancer e numa ilha, né? Já que tu consegue dar alvo em duas coisas. Ou seja, a ilha vai voltar desvirada, né? Daí tu pode repetir esse processo várias e várias vezes. E tu vai criar uma ficha 1 barra 1 com voar para cada vez que tu fizer, ou seja, infinito às vezes, né? Não dá para fazer literalmente infinito no Magic. Tu sempre tem que achar um número ali que não vai ser infinito. E aqui no Magic Online tem que ficar clicando ali para poder fazer essa interação e tudo mais. E tem também o Godfaraó, que toda vez que tu casta uma mágica azul, preta, vermelha, tu ganha um de vida. Ou seja, tu também vai ganhar vida infinita. Tem uma outra carta aqui que chama a atenção, que é o Step Through. Por cinco manas volta duas criaturas para as mãos dos donos. Ou então tem o Wizard Cycling, que paga duas e busca um wizard. Lembrando que o Godfaraó é um wizard, o Seagate Oracle é um wizard, o Murmure Mystic, wizard, e o Archeomancer, wizard. Então tem quatro wizards diferentes do deck. No sideboard tem muitas coisas interessantes. Destroy Evil, contra o W Glitter. Last Breath, exila a criatura de poder 2 ao menor. Controlador ganha 4 de vida. Mata ali diversas criaturas do formato. Tem três counters de criatura que fazem a mesma coisa, mas estão com nomes diferentes. Que é uma cópia de Essence Scatter e duas de Remove Soul. Anula a mágica de criatura alvo. Counter Spell, né? Uma no main e uma no side também, caso seja necessário. Dois Monarca, uma coisa que a gente não costuma ver no sideboard do Familiars e a Monarca, né? Então tem dois Azur e Fleet Admiro. Um Archeomancer extra, bem interessante também. Imagino que seja para jogar em volta de Relíquia, talvez. Não sei exatamente. Aethertoll, que volta uma criatura atacante ou bloqueadora para o topo. E tem Conspire, então virando duas criaturas. Tu copia ela uma vez. E ela consegue dar alvo no Guardian. Então é uma forma ali de lidar com criaturas do oponente. E o Nature Chant, que destrói o Artefato ou Encantamento. E custa uma mana menos, por ser uma carta verde, né? Então, por uma mana branca, tu consegue destruir um Artefato ou Encantamento. Galera, seguinte. Deixa eu dar um recado para vocês aqui. Que é o da Citadel, tá? Na verdade, tem o cupom do canal, que é Weber50. Weber50, que dá 50% de desconto no primeiro ou no próximo torneio, né? Caso vocês já conheçam a loja e queiram voltar a jogar torneios na loja. Weber50 vai dar 50% de desconto. Lembrando que hoje, toda quarta-feira, né? Tem o Semanal Pauper deles. E outra coisa também, tá? Que eu acho que vale a pena também falar. É que tem classificatório para o Nacional Pauper lá na Citadel, que vai ser nesse sábado. Então, aqui ó. Tem o Pauper toda quarta-feira. E tem também o classificatório para o Nacional Pauper agora dia 30 de março, nesse sábado. Certo? Então, né? O torneio ali é R$25, né? Com o cupom de desconto fica R$12,50. Dá para comprar um salgado, uma coca e um chiclete, uma bala e sei lá também. Beleza? Então, combinado? Weber50 lá na Citadel Hobby Store. Loja na Zona Norte de São Paulo, no bairro Santana. Recomendo muito. Loja com ambiente climatizado. Que é muito legal também e muito show. Certo? Vamos então para a partida. Caso vocês queiram ver a liga completa, já sabe. Primeiro link na descrição. Fala, pessoal. Vamos começar aqui a liga com o W Familiars. Vamos ter que me ligar aqui, né? Sabe como é. Eu vou ter que me ligar aqui de novo. Ver todas as coisas de custo 4. Tá, vamos lá. Eu vou equipar aqui. Eu acho que eu coloco a Mortuary Mighty. O Snap para o fundo. Acho que dá para ser. E vamos começar de Godfaraó aqui. Não vai que comece de Mana Goblin. Não vai ter essa jogada mais, pelo menos. Hipgate é uma partida boa, né? O Mulligan 5 é chato e tal, né? Mas a partida em si, ela é boa. Posso bater aqui com Godfaraó, mas não faz sentido. Vamos passar. Pegou o terreno virado. Tá bom. Não deve ter nenhum portão na mão, né? Aqueles que entram virado e tal. Pelo jeito. Engraçado que eu... Não consigo castar o Meeting of Minds, porque eu não tenho carta azul. Não tenho nenhuma criatura azul. Mas de boa. Vamos ver como é que vai ser aqui. Será que vai baixar uma ilha? Vai fazer uma Modern Age aqui, imagino eu. Tá procurando terreno, né? Vamos ver se vai achar. Talvez já tenha na mão, né? Descartou uma Prismatic. Impulse. Será que eu começo aqui? Não, mas eu não vou... A gente vai ganhar bastante vida, né? Mas eu não sei se é bem vida o que a gente precisa. Vou fazer um Impulse aqui. A foda é que a gente não tem muito... Tá, vamos pegar o Archeomancer. Vamos passar. É o Archeomancer é bom com o Ephemerate, né? Tem isso aí. Beleza. Agora vai comprar uma e descartar uma. Descartou um Esquadrão Hawk. Deve ter outro, então, né? Vai fazer um Esquadrão Hawk. Tá bom. Fez o Guardia, mas eu tô ganhando bastante vida aqui, né? Em cada turno. Lorem é muito bom também. Mas aqui, sinceramente... Me dá vontade de fazer o Meeting of Minds aqui. Eu vou fazer isso, na verdade. Daí eu pego esse Meeting of Minds, compro duas. É, esse jogo já tá bem encaminhado, né? Vou fazer aqui. Será que eu faço Ephemerate agora? É que vai ter Journey, né? Eu podia pegar uma ilha também, pra ter o Snap. Poderia até mesmo fazer o Snap, né? Caramba. Eu acho que... Eu acho que vale a pena. Ainda mais que eu comprei esse Muldrifter. Vou fazer aqui o Snap. A gente faz aqui. Nossa, eu vou fazer o Muldrifter Evoke. Meu Deus. Caramba, esse deck é meio absurdo. Vou comprar duas. Beleza. Ah, é foda que se tomar a coisa... Cara, eu comprei quatro terrenos. Tá bom. Mas tudo bem, tudo bem. Estamos jogando, estamos jogando. Mas é foda. Vou falar pra vocês que é foda. É, eu podia ter jogado de outro jeito, né? Sei lá. Eu quis fazer essa jogada do Muldrifter Ephemerate. Mas... Eu não sei se foi uma boa ideia, na real. Não foi uma boa ideia. Vai fazer o Diornei. Ah, Esquadrão Hawk? Tá, então não deve ter Diornei, né? Ou tem. Porque aqui é turno cinco, né? Se tiver o Diornei, a gente vai conseguir pelo menos pegar a Lauren de volta. Pra comprar carta. Ah, vai fazer um Brainstorm. Tá. Ah, tá batendo primeiro. Vamos a 30. Beleza. Isso tudo no Mulligan cinco, né? Olha só como esse deck opera. E vai passar com o Counter. Será que vai tentar anular o Ephemerate? É, o oponente sabe do Archeomancer, né? Então, meio que tem que deixar. A gente comprar duas. Por causa do Archeomancer. Imagino eu. A gente compra duas. Comprar uma outra, o Muldrifter. É, e agora aquela coisa. É, não. Primeiro vamos dar o Draw do turno. Murmury Mystic. Eu acho que a Murmury Mystic é uma carta que dá pra... Castar sem medo de tomar Counter, nem nada do tipo. Tipo, eu não me importo muito se ela toma Counter ou não. Então, beleza. Daí a gente faz aqui. Volta aqui. Passa. Tem que descartar, né? Eu vou descartar uma Idilic. Beachfront. Brainstorm vai colocar os... Vai colocar pelo menos um Esquadrão Hawk ali pra poder pegar de volta. E aqui a gente tem Archeomancer e Muldrifter. Que, inclusive, dá pra fazer os dois no mesmo turno, né? Acredito eu. Fez o Diorny, mas eu acho que o Diorny, se tivesse feito em resposta ao Ephemerate... Tá bom. Pegou o Murmury Mystic. Ignorou o Muldrifter. Tá bom. É, eu realmente não me importo muito de tomar o Diorny na Murmury Mystic, tá? Vai fazer o Diorny no Muldrifter? Não. É, agora esse próximo turno a gente vai fazer muita coisa, né? Talvez tenha Dispel, talvez tenha uma Ilha pra fazer um Counter. Mas o fato é que a gente tá bem. Bem demais. Bateu com as duas, vamos tomar aqui, né? A gente não tem Block. Agora a questão se vai ter o Dispel, né? Vamos lá. Outro Archeomancer. Excelente. Vamos pegar o Archeomancer. Eu acho que eu pego o Ephemerate e já faço o Ephemerate agora. Eu acho que é isso. Vamos ver se vai ter o Dispel. Vai ter o Dispel. Então aqui a gente vai... Ah, pode ter aquele que dá 2 de dano em tudo, né? Bom. Espero que não tenha. Aqui eu já baixei terreno, né? Só pra garantir aqui. Já. Vou pegar o Ephemerate. Mas poderia ser alguma outra coisa também. Vamos passar. Será que vai dar 2 de dano em tudo? É meio complicado, né? Perco 2 Archeomancer. Eu vou ter só a Mortuary Mire. É, eu vou ter o Moodrifter, né? E aqui tem a mana vermelha do Hipgate. É a questão se tá usando ou não, né? O... O Breath Weapon. Que às vezes não usa, né? Ok, Brainstorm. Journey. Tá. Vai pegar o quê? O Moodrifter? Ou vai pegar um dos Archeomancer? É, faz sentido, né? Porque até eu acho que o Archeomancer é um alvo mais... Que o oponente, se pudesse, pegaria ali no Archeomancer. Mas... É aquela coisa. Então vamos lá. O oponente tem 3 na mão. Eu dou quase certeza que tem, tipo, um Counter. A gente começa com o Impulse aqui, que daí acha o Counter, né? Assim, se eu não achar o Counter, me aposento aqui, né? Quer dizer... Não vou falar isso, porque... Não, mas é, tipo, é muito alta a chance, né? Tem 36 no deck. A gente olha 4 cartas. É uma chance muito alta. Tá, eu vou pegar o Counter Spell mesmo. Daí aqui eu vou fazer o Moodrifter Ephemerate. Eu acho que dá pra ser. Deixa eu baixar a ilha primeiro. Tá, vai anulada. A gente vai anular de volta. Agora o oponente já não tem mais mana colorida. Beleza. Evocamos ali. Compramos duas. A gente dá um Ephemerate ali pra comprar mais duas. Comprar duas. Vamos baixar o Sunscape. Vamos passar o turno. Vamos bater, né? Estamos aqui pra isso. Beleza. Tem dois Archeomancer que posso dar o coisa em qualquer um deles, né? Posso dar o Efemerate em qualquer um deles. Modern Age, tá? É, aqui talvez não tenha o Breath Weapon, né? Porque não virou o Ripgate. Apesar de que o Ripgate só faz mana... É meio complicado ali pra usar mana às vezes, né? Porque tem que virar pra filtrar. Batendo com essas duas. Não, batendo só com essa. Vamos a 30. Agora a gente dá o Ephemerate no Archeomancer. Outro Guardian. Tá bom. Tá bom, mas esses dois Godfaraó definitivamente ganham mais vida do que os Guardians batem, né? Luz e Focus. Ótimo Draw. Vamos fazer aqui. A gente pega talvez um Snap. Começar a bater. Acho que dá pra ser tipo um Impulse. Vou pegar um Impulse aqui. Eu não tenho certeza, tá? Vou pegar um Impulse. É, vou fazer um Impulse que daí eu tento achar um Sunscape primeiro. Então, vou pegar o Flicker. Aqui eu vou... Fazer a Loren. Ah, só tem que pagar uma. Ah, eu já tenho dois Suns... Eu já tenho dois Sunscape na mesa. Ah, beleza. Tá, eu tô viajando então. Vamos fazer aqui. Eu tenho que achar a Murmuring, né? Não tem nada que dê Bounce no Jorn que eu me lembre. Ah, beleza. A Murmuring é um Wizard, né? Então aqui a gente baixa uma Ilha. A gente pega a Murmuring no Pass. Vamos descartar uma Ilha e uma Ash Barrens. Beleza. Daí no Pass ali a gente pega a Murmuring, faz token infinito e... Tem as Prismatics, né? Tem as Prismatics, né? Mas a gente tem Counter para as Prismatics também. Vai pumpar ali. Beleza. Nem tem tanto portão assim, né? Tá dando seis de dano aqui. Oito. Ok. A gente tem duas. Tá, então vamos lá. Vou fazer assim, eu acho. A gente pega a Murmuring Mystic. Vamos pegar um Counter Spell. Daí vamos para o turno. A gente faz a Murmuring Mystic. Eu já baixei terreno. Ah, a gente vai tentar anular. Beleza. Eu vou dar um Lose Focus, eu acho. Aproveitar que só tem uma mana ali. Não sei se eu já baixei terreno. Vamos ver aqui. Ah, já baixei terreno. Tá, então vamos passar. Dando o Pass a gente faz ali o coisa. Ah, podia ter batido aqui, né? Mas tudo bem. Agora aquela questão que, tipo, no IRL, chegando nesse momento da partida, era só falar assim, ah, vou fazer tantas fichas aqui e já era, sabe? Mas aqui a gente tem que ficar, tipo, clicando e fazendo coisa e tudo mais, né? Mas de boa também, tá? De boa também, porque aqui a gente já está muito bem. Inclusive a gente vai ganhar dois de vida para cada Flickr que a gente fizer, né? O que é muito bom. Então vamos lá. Ó, vou mostrar como é que funciona o combo, tá? Aqui e aqui. Deixa eu dar um Always Yield na Murmuring também. E eu tenho que ordenar os triggers sempre. Tá, beleza. Então aqui a oponente concedeu. Não vai ser, tipo, um challenge. Não vai ser todo mundo que vai conceder. Luangne aqui ajudou também porque ele conhece, né? Tipo, o canal e tal. E... A gente é parça, né? Beleza. Mas não vai ser sempre que vai ser o caso, né? De... Disso. Eu poderia colocar o Destroy Evil como uma forma de destruir Journey, né? Colocar Counter Spell. Não sei quão necessário que é. Eu acho que vale a pena ter o Archeomancer. Etertow. Se bem que entre o Destroy Evil... Ah, se bem que o Destroy Evil pode matar uma criatura com um poder grande também, né? Um Sacred Cat, talvez. E não tem nenhum arte... Não tem nenhum artefato até onde eu saio. Ah, pode ter Relíquia. Não, mas é muito pouco provável. E aqui eu destruí o Relíquia também. Não, não destruí o Relíquia aqui. Ah, enfim. Lose Focus, Prohibit, Counter. Ainda tem os Snaps, Impulse. Eu também não quero mudar muito, porque eu acho que o deck ele tá bem servido nessa partida. Talvez tirar, tipo... Tirar duas Godfaraó. E é meio que é isso. Deixar as Murmuring. Daí, coloca o Archeomancer e um Destroy Evil a mais. E vamos lá. Counter? Mais um Counter, talvez. É, que eu acho... Até que eu acho importante ter... Duas Godfaraó pra ganhar vida, sabe? Mas eu acho que mais do que isso não precisa. Não, vamos sem o Counter. Vamos com o Prohibit, Lose Focus e o coisa lá. E o Counter Spell. Ok, essa não dá pra equipar. A gente tem o Impulse, que é uma carta boa. Pra achar o que a gente pode, talvez, precisar. Beleza, muito bom. Eu acho que por causa desse... Desse Sunscape, a gente pode fazer o Sunscape no turno 2. Sem se preocupar tanto com o Journey, né? Como a gente comprou o outro. Dá pra fazer um ali sem muito medo. Pode ter dois Journey, mas é pouco provável. Colocou dois no topo. Eita. Vai baixar um terreno virado. É isso, né? Ah, tem... Esqueci que... Esse deck tem as Pyro, né? Pós-Side. É chatão, pior. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o Sunscape. Acho que vai tirar um Journey da mão. Daí a gente faz o outro Sunscape e a Bounce. Porque, assim, eu acho pouco provável, pensando do ponto de vista estatístico, eu acho pouco provável o oponente ter dois Journey na mão, sabe? Não tem nem o primeiro, na verdade. Beleza. É, talvez tenha um Counter. Ah, meu Deus. Pera aí, deixa eu pensar. É, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma ilha. Eu vou fazer essa Bounce Land. Eu não quero fazer nada que vá tomar Counter Spell. Daí a ideia é fazer um Impulse. Não sei quando, exatamente, que eu posso fazer um Impulse, mas a ideia é fazer um Impulse. Eu vou fazer no Passe aqui. Não vou fazer agora. Então, vamos lá. Sete na mão. E aqui, tipo, o legal de jogar nesse tipo de situação, né? É parecido com o que o Tron costuma jogar. Que é aquela situação do... É o que eu chamo de... Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Que é basicamente o seguinte. Tá, beleza. O oponente não vai fazer nada. Eu vou continuar aqui fazendo um monte de coisa. Eu vou continuar fazendo coisa no Passe, pra forçar as jogadas, né? Então, aqui, beleza. A Pyro Blast, ela permite com que o oponente consiga avançar o jogo, ao mesmo tempo que ele consegue anular alguma coisa, que é importante. Mas, de certa forma, tirar uma Pyro Blast da mão do oponente é muito bom, né? Muito bom mesmo. Então, vamos fazer aqui o Impulse. Vamos ver se vai tirar a Pyro Blast. É isso, ó. Tipo, esse é a carta ali que... Faz o oponente ter muita dificuldade. Moodrifter, Prohibit, Impulse e Counter Spell. Eu acho que o Prohibit, ainda mais tendo coisa na mesa, o Sunscape na mesa, eu acho que é a melhor carta, sabe? E aqui eu vou fazer um Sunscape, vou passar o turno. Pra daí, a gente joga em volta da Pyro. E aqui a gente tem o Prohibit, tem o Meeting of Minds, pra fazer no Passe. E tudo isso. Inclusive, quanto que tá custando? Duas? A gente pode virar aqui uma e uma. É isso. Né? A gente vai sempre, tipo, sabe? Jogando sempre a jogada mais... Mais... Complicada ali pro oponente, no geral. Em todos os turnos, né? Vai bater um... Beleza, vamos a 19. Inclusive, o Familiars, ele é um ótimo Metacall contra a Calgates, tá? O Calgates, ele é muito bom contra o deck midrange, contra o deck agro, pelas ferramentas que ele tem. Mas contra controles, assim, tipo o Familiars, a menos que o Familiars venha muito mal, é uma coisa complicada. Vamos fazer aqui, eu acho. O oponente fez uma Red Elemental. Tem 5 na mão. A questão é se eu quero fazer o Prohibit na Modern Age. O oponente tem 5 na mão aqui. É, pode ter o... Não, beleza. Eu vou tentar na Modern Age, que avança um pouco o jogo do oponente. Ó, daí aqui, ó, agora o oponente vai se tapar, beleza. Fez a Modern Age, gastou a Red Elemental no turno dele, né? A gente meio que força a jogada, e agora a gente vai ter, por exemplo, Loren, Archeomancer, né? Se bem que a gente não tem mana azul pra isso, né? Quer dizer, a gente meio que tem, porque a gente tem o Archeomancer, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o... Eu tenho que pensar um pouco melhor a jogada só. Vou pegar o Meeting of Minds aqui. Vou pegar o Prohibit. Não, acho que é o Meeting of Minds. Daí eu faço o Snap, desviro ali duas coisas. Não, vou fazer o Meeting... Vou pegar o Meeting of Minds aqui. Daí eu já vou fazer. Comprar duas. Flicker. É meio complicado só ter uma mana azul aqui, né? Não sei o que fazer. Ah, meu Deus. Vamos fazer aqui, eu acho. Daí agora a gente faz o Aloren. Talvez. Deixando uma branca sobrando. Acho que pode ser isso. Não tenho certeza, tá? Mas, beleza. Vamos lá. Tá, vamos lá. Reciclar aqui. Pegar uma ilha. Eu já posso fazer a ilha. Eu faço o Merchant Scroll aqui, né? Não vou querer usar o Snap agora. Daí aqui com esse Merchant Scroll, eu posso pegar um Lusifocus ou um Counterspell. Eu acho que considerando que a gente tem o Archeomancer, dá pra ser o Lusifocus, eu acho. E vamos passar. É, a gente comprou bem ali o Aloren, né? Também não é muito difícil, né? Quando tu compra três cartas... Aprendam isso uma coisa no Magic, tá? Quando vocês compram três cartas, a chance de vocês comprarem o que vocês precisam é bem alta. Porque três cartas é uma quantidade muito grande de cartas. E agora a gente tem o Lusifocus. A gente tem o Archeomancer. Tá, beleza. Beleza, beleza. Vamos fazer outro. Journey. Brainstorm. Outro Journey. Downbringer. O que vai exilar aqui? Acho que exilaria... Prohibit, talvez? Slow Snap. A maior oponente sabe que eu tenho mais dois Snaps na mão. Inclusive, eu poderia ter... Assim, esse que é o problema de eu não saber jogar com o Familiars muito bem, tá? Mas esses turnos que eu tenho tipo, dois Snaps na mão, às vezes eu posso, tipo... basicamente destruir ali, né? Tudo que o oponente pode fazer de vez ou outra. vamos pegar um Prohibit. E daí a gente vai ter o Ephemerate. Se bem que a gente pode também fazer o Snap no... Esquadrão Hawk. Dar uma atrasada ali no oponente. Desvirar aqui e aqui. A gente faz o Ephemerate. Agora... Pega o Merchant Scroll para usar essa mana azul. Ou o Impulse, talvez. Dá para ser o Impulse, eu acho. Para tentar achar um Moodrifter. A gente faz o Impulse. Achamos justamente o... o próprio. Vamos passar. Com dois Counters abertos. Achei que a gente está bem seguro. Ah, uma coisa que a gente não achou ainda foi a segunda Bounce para ter mais mana, mas assim... o jogo está bem encaminhado, né? Faz um Pre-Orden. Mano topo, mano fundo. Join. Eu posso dar um Snap ali em resposta ao que for tentar fazer. Mas eu acho que... Aqui eu acho que eu vou tentar o... Acho que eu vou fazer o Prohibit, na verdade. 4 na mão. Ok. É, não tem por que fazer o Flicker, né? Uma ilha. Não tem muito porquê. Então a gente só vai passar mesmo. No próximo turno, agora, o bicho vai pegar. No caso, a gente vai ganhar o jogo, né? Basicamente. Como? Como que a gente vai fazer isso? Ah, tem um Ephemerate voltando, né? Tem esse pequeno detalhe. Vamos pegar o Ephemerate. Vamos para o turno. Destroível. É, aqui a gente tem o Letal, né? A gente tem o... A parada toda. Vamos dar um Snap no coisa. A gente faz aqui. A gente faz a Murmuring. É bem difícil. A gente... Ah, a gente deu o alvo no Flicker. Meu Deus. Eu me atrapalhei ali que ele falou. Ah, galera. Beleza. Sabe o que faz, né? Quem sabe, sabe. A gente vai seguindo e faz ficha infinita. Tem o Luzifocus infinito. Não, não infinito, né? Mas, enfim. E até perdi um Ephemerate ali, mas, enfim. Valeu, Luagne. Essa foi a primeira partida, galera. Caso, se por um acaso vocês queiram ver essa liga completa de UW Familiars, primeiro link na descrição, galera. Primeiro link na descrição que a gente vai aprender junto, né? Porque não é onde é que eu costumo jogar. Onde é que tá muito forte. Essa lista aqui é muito boa, né? Não é à toa que ganhou o Popper Gaddon. Mas, iremos aqui continuar jogando. E é engraçado porque tem o Aether Toe ali, que é uma carta contra o Guardian. Que eu acabei nem utilizando, né? Inclusive, parando pra pensar, eu poderia ter colocado esse Aether Toe no lugar dos Godfaraó, né? Eu acho que... É, eu acho que eu agora, parando pra pensar, eu saí de errado. Eu devia ter tirado todos os Godfaraó e colocado o Aether Toe e mais um Counterspell. Eu deixei dois Godfaraó, eu não sei exatamente por quê. Mas, né? De qualquer maneira, estamos aprendendo. Né? Caso vocês já tenham comentado isso, vou... Aqui no final eu explico, né? Eu esqueci de colocar o Aether Toe e o Counterspell. Seria melhores opções do que o que eu fiz. Beleza? Abraço. Abraço. Abraço.